Nas romeias da luz despertaste, quando o sol descobriu o sertão Num esplêndido voo traçaste os contornos do amado torrão O teu vulto traduz a mensagem de um trabalho de amor e de fé Transformando a floresta selvagem em poçante caudal de café Manda água azul, abelha grande tens a predestinação Do progresso que se expande no milagre deste chão Ó doce abrigo, meu tesouro, tenho um ideal febril Ver teu nome astro de ouro no luseiro do Brasil Glória ao passo primeiro que um dia, o mistério da mata adentrou Sem saber que daquela ousadia, novo mundo feliz se forjou Ao constante labor desta gente, abençoada por Deus serás tu A seguir teu destino fugente, terra querida, manda água azul Manda água azul, abelha grande tens a predestinação Do progresso que se expande no milagre deste chão Ó doce abrigo, meu tesouro, tenho um ideal febril Ver teu nome astro de ouro no luseiro do Brasil Manda água azul, abrigo, meu tesouro, tenho um ideal febril Manda água azul, abrigo, meu tesouro, tenho um ideal febril